Fala pessoal, beleza? Rodrigo Marcelo aqui. Seu dedo do like, tiver notificações, chega mais. O material do concurso CP Trans está liberado para download. Você vai fazer aí para agente de trânsito. Material excelente, didático, tem tudo o que você precisa. Material objetivo, didático, top, pessoal. Não é fórmula mágica, você vem falando aqui no canal, pessoal. Não existe fórmula mágica, fuja das enganações. E também não tem almoço grátis aqui, gente. Fala isso aqui direto. Acesse o site, confira. O material tem tudo o que você precisa para estudar para o concurso CP Trans, Petrópolis, Rio de Janeiro, edital, 2023. Passando aqui, por quê? Essa informação que me perguntaram. A galera me pergunta muito, você tem apostila CP Trans? Temos, pessoal. Temos sim, material melhor de todos, beleza? Se você fizer o bom uso, certamente vai conseguir aí colher bons frutos nesse concurso, beleza? Nesse concurso, uma oportunidade excelente. Então aproveite, link na descrição dos seguintes comentários, acesse agora. Fui!